Olha o Papai Noel! Ho ho ho! Sou eu mesmo! Papai Noel! Ho ho ho! Oi sou eu! E tenho um presente para te entregar Uma placa que você tanto queria Ho ho ho! Cadê Papai Noel? Me dá! Eu estou ansioso para ver o que é Vai me dá! Que isso? Que bosta é essa? Essa é a minha placa que você falou Que lixo E além de tudo é mal feita Mas você não gostou? A placa que você tanto queria Eu fiz com tanto carinho Nossa, olha isso! Tanto carinho Olha isso, olha! Tanto carinho que eu fiz para você Como você não gostou disso? Não, não, não gostei não Eu vou tacar em você Não, não faz isso comigo não Não, não, não Ufa! Ainda bem que foi só um sonho Ainda bem que essa placa aí é de mentira Ainda bem Fala pessoal, firmeza total Hoje nós vamos fazer um vídeo bem legal aí para vocês Especial Fim de ano de Natal E nós vamos fazer um vídeo bem louco aí Mandando salve para a galera Respondendo as perguntas aí que vocês tanto desejam Hoje está a minha secretária aí para me ajudar Para me ajudar aí a gravar Quem está gravando é ela aí Então vamos lá então A galera mandando salve aí E antes de tudo galera Vamos mandar um salve aí para o Ramon aí do Via Brasil Que ele me enche o saco todo dia Todo dia, você acredita? Todo dia ele me enche o saco Eu nem te contei não Todo dia ele está me enchendo o saco para mandar um salve para ele Tá aí Ramon, um salve para você aí E o outro salve aí é para o Crash Off Me divulga, tá aí divulgado aí Tá aí Natal também Outro é Fausto Wallace Manda um alô para o nosso grupo Amigos do GTA Aí Bruno, aí Tá mandado aí para o grupo aí do WhatsApp Os cara é bem louco Júlio Martins É boião mas eu gosto dele Curto demais o seu canal Manda um salve para mim depois Tá aí ó Manda um salve aí para você Game... 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 Leia aí ô... O que que está escrito aí? Game 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 Isso aí Game Game Manda um salve no próximo vídeo Tá aí rumo a 2k Isso aí Passe estresse devagar Canal do GameBR Canal mais top que eu já vi Manda um salve Bruno Faz o próximo vídeo GTA 5 Vou fazer Já fiz dois Vou ver lá no canal Salve aí para o Russo Gameplay PF Salve... Salve aí Salve aí Viel Spaziel Salve... Salve também Isso aí Blog nada a ver galera O canal Ian do Deus é muito top Passa lá Seu pai tá grávido? Essa pergunta aí eu não sei Pergunta para ele aí Pergunta difícil Agora é Piu Games No seu próximo vídeo manda um salve para mim amigo Tá aí Piu Um salve em mandado Conta FRTS O que é que eu leio isso aí? Nem eu estou sabendo Manda salve tá aí Salve mandado aí para você Maria José mãe Maria José mãe? Mas já é Maria Salve Maria José mãe Salve rumo a um milhão Parabéns Bruno Que é a mãe da Nath Do canal Agora eu sei quem é Do canal não joga Um abraço aí Um salve aí para a mãe da Nath Canal não joga Entra lá no canal não joga A Nath Canal muito top também galera Saúde e bem estar Manda um salve para nós Do canal saúde e bem estar amigo Muito bons vídeos Ótima qualidade de conteúdo Parabéns Brigadão Cara eu até esqueci o nome dele Mas depois eu vou lembrar aí Desculpa eu vou lembrar depois Então se você quer deixar seu salve Divulgar aí Já comenta aí no próximo vídeo aí Que eu estarei divulgando Não sei se é no próximo agora Mas no bem próximo eu estarei divulgando E é isso aí tamo junto O link do canal para você se inscrever Tá aqui no canto Tá dá para ver aqui Tá ver meu dedinho no canto direito aqui Clique aí se você não se inscreveu Se inscreve aí na bolinha que tá aqui E o vídeo anterior está aí do lado Só clicar aí e se divertir E é isso aí tamo junto É nóis